Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Ligia Faria Tech. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E se gostar do vídeo, dê aquele like e compartilha com seus amigos e nas suas redes sociais. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar esse incrível Gerenciador de Arquivos. Eu estou falando do Gerenciador de Arquivos+, talvez muitos de vocês já conhecem, mas eu faço questão de mostrar para vocês as funções que esse Gerenciador de Arquivos tem, as várias possibilidades que ele nos dá. Na Play Store tem muitos Gerenciadores de Arquivos, mas esse aqui é o meu favorito, é um dos aplicativos que não pode faltar aqui no meu dispositivo. Se você enxerga que está assistindo esse vídeo, saiba que eu estou utilizando leitor de tela e sintetizador de voz. Isso é fundamental para que nós, pessoas com deficiência visual, possamos utilizar o nosso smartphone com autonomia. Vou começar mostrando o menu, que fica no canto superior esquerdo da tela. Abrir gaveta de navegação, botão, dois toques. Vou explorar para a direita. Botão selecionado, botão, botão. Esses botões, tá? Eles por padrão vêm assim, já selecionado ali. O primeiro não há necessidade de mexer. Ele muda a forma como mostram os arquivos, tá? Mas não há necessidade de mexer aqui. Vou seguir explorando. Página principal. Vou dar dois toques aqui. Aqui, nós podemos acessar o armazenamento, tanto do nosso dispositivo, quanto do cartão de memória, enfim. Vamos lá, vou te mostrar. Abrir gaveta de navegação, botão. Gerenciador de arquivos, mais. Tremio. Mais opções, botão. Um linha, um colunar, mais principal, 62,1 GB, 64 GB. Aqui, se eu der dois toques, vou mostrar as pastas que eu tenho na memória interna do meu celular. Um linha, dois colunas, cartão SD, 4,3 GB, 15,6 GB. Cartão SD, todos os arquivos que eu tenho aqui, as pastas, fotos, vídeos, enfim, tudo que eu tenho aqui no meu cartão de memória. Se você tiver aí no seu dispositivo, vai mostrar também. Um linha, três colunas, downloads, 1,5 GB, 61. Downloads. Dois linha, um colunas, imagens, 77,9 MB, 506. Aí, aqui, mostra no geral, tá? Todas as imagens, incluindo as da memória interna. Mas, se você quiser acessar de forma separada, né? O armazenamento do cartão, do armazenamento interno. Se a gente vem aqui na parte inferior esquerda da tela... 4 linha, um colunas, nuvem, 2. É um pouquinho mais pra cima, tá? Não chega a ser tão na parte de baixo da tela. Tem aqui, nuvem. Eu vou dar dois toques. Se você tem nuvem como... Abrir caminho, nuvem, nova localização, um Dropbox, Ligia Faria, 200, selecionar o botão. Dois Google Drive, Ligia Ansari, selecionar o botão. Google Drive, você pode acessar o armazenamento, a sua nuvem, através desse gerenciador de arquivos. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro como copiar ou mover pastas do seu dispositivo para o Google Drive, utilizando exatamente esse gerenciador aqui. Vou seguir explorando. 3, adicionar nuvem. Adicionar nuvem. Vou dar dois toques. Adicionar nuvem. Adicionar nuvem. Um Dropbox. Dropbox. 2, Google Drive. Google Drive. 3, Onidrive. Onidrive. 4, Box. O Box. 5, Onesclode. 6, Yandex. Adicionar nuvem. Essas são as possibilidades que tem para acessar. Eu vou voltar aqui a tela. Gerenciador. Gráfico. Abrir gaveta de nuvem. Nova localização. Um Dropbox. Ligia Faria. 2, 0, 0, 9. Arroba. Ródio. 2 linha. 1 coluna. Pronto. Voltei aqui para a página principal. E você também consegue acessar o seu pendrive. Caso você queira copiar um arquivo do armazenamento interno do celular para o pendrive, ou do pendrive para o cartão e assim vai, do cartão para a nuvem, um arquivo para o pendrive, você pode utilizar esse gerenciador aqui, para acessar o armazenamento do pendrive. O que você precisa ter? Um cabo OTG. Eu aqui, no caso, tenho um adaptador, que numa ponta ele é tipo C, igual a entrada do carregador do meu telefone, ele é de metal, pequenininho. E na outra ponta eu encaixo o pendrive. E agora eu coloco aqui no celular. Agora eu vou explorar a tela. Gerenciador de arquivos mais. Ó. Gerenciador de arquivos mais. Abrir o app Gerenciador de arquivos mais para lidar com o Masterage. Sempre abrir o app Gerenciador de arquivos mais quando o Masterage for conectado caixa de verificação não marcado. Se você conectar sempre, usar sempre o mesmo pendrive e não quiser que apareça essa mensagem toda vez que você conectar, você marca essa opção aqui. Eu prefiro não marcar. Não me importo em varrer a tela e vir até aqui. Cancelar modal. Cancelar. Ok modal. Ok. Toda vez que eu conecto um pendrive, sempre vem essa mensagem para mim, porque é uma opção minha. Mas se você não quiser, é só, então, marcar a opção ali. Vou dar o ok aqui. Ok modal. Gerenciador de arquivos mais. E agora, se eu vim aqui na parte superior direita da tela. 1 linha 3 coluna drive USB 1,9 GB e 16,1 GB. Ó, agora aparece aqui. Se eu dar dois toques, ó. Eu vou acessar o pendrive. 6 músicas e efeitos 112 e 3... 7 vídeos do leitor de tela 5 e 3... 8 y music 77... 9 como baixar e excluir. Então, aqui mostra as pastas e os arquivos que eu tenho aqui no cartão de memória. Se eu quiser, no cartão de memória não, no pendrive, desculpa. Se eu quiser, eu posso copiar um arquivo daqui, colocar na nuvem, colocar, fazer uma cópia ou mover para o celular. Eu vou fechar essa tela. 3 linha 2 coluna documentos 1 GB. Pronto. E agora, eu vou vir aqui em mais opções. 1 linha 3 coluna drive USB mais opções botão. Vou dar dois toques. Eu vou explorar para a direita. 1 configurações. E vamos em configurações dois toques. Gerenciador de arquivos mais. Navigar para cima do botão. Configurações. 1 premium. 2 atualizar para premium. Atualizar para premium. Se você não gosta de aplicativos com anúncios, você pode comprar a versão Pro. Eu uso a gratuita porque os anúncios não atrapalham em nada. Eles ficam na parte inferior da tela e realmente não muda nada. Pelo que eu sei, é só o anúncio. As funções são as mesmas, tanto na versão Pro, quanto na versão gratuita. Então, para mim, já que o anúncio não atrapalha, não é aquele anúncio que fica na tela, que a gente não consegue fechar. Não. Então, para mim, a gratuita está de boa. Mas se você quiser comprar, aí faz a compra lá na Play Store. 3 apps padrão. Apps padrão. 4 apps padrão. 5 aplicativos incorporados. 6 visualizadores de imagens, caixa de verificação marcado. 7 players de vídeo, caixa de verificação marcado. 8 players de música, caixa de verificação marcado. Isso aqui é legal, se você tem uma pasta de músicas, você dá dois toques e reproduz elas por aqui. Elas vão tocando uma após a outra. Bem legal. 9 editor de texto, caixa de verificação marcado. Editor de texto. 10 configurações de notificações. Configurações de notificações. 11. O armazenamento está cheio. Mostrar quando o armazenamento exceder 98% completos. Aqui o meu está 98%, mas você pode alterar. 12 configurações da lixeira. Configurações da lixeira. 13 usar a lixeira como padrão caixa de verificação não marcado. Isso eu acho muito legal, porque às vezes a gente pode excluir um arquivo sem querer, acidentalmente. Ou excluiu, mas depois mudou de ideia, precisou desse arquivo. Então a gente tem essa opção de lixeira. Não sei se outros gerenciadores têm, mas eu particularmente conheço só esse aqui, até porque é o que eu utilizo, tá? Então eu vou habilitar essa função aqui, ó. 13 usar a lixeira como padrão caixa de verificação não marcado. Se o seu não tá, então é só você marcar cada dois toques. Vamos lá? Marcado. Vou explorar pra direita. 14. Exibir confirmação da lixeira caixa de verificação marcado. Exibir confirmação da lixeira. Quando a gente for excluir um arquivo, ele vai perguntar se a gente quer mover ele pra lixeira. Ou quando a gente estiver na lixeira, ele vai perguntar se a gente quer remover ele permanentemente. Vamos lá. 15 configurações avançadas. 16. Sempre mostrar o ícone de navegação. Caixa de verificação marcado. 17. Detectar conexão USB caixa de verificação marcado. 18. Exibir histórico caixa de verificação marcado. No caso ali da conexão USB, é do pendrive, né? Pra detectar que foi conectado ali. No caso aqui, um pendrive que foi o que eu conectei. 19. Exibir armazenamento do sistema caixa de verificação não marcado. Isso aqui não vem marcado, que é pra não mostrar coisas do sistema, né? 20 unidade de tamanhos de arquivo GB. GB. 21. Mostrar menos avançados. 22. Adicionar marcador caixa de verificação marcado. Aqui também eu não mexo. 23. Adicionar a tela inicial caixa de verificação não marcado. Não adiciona a tela inicial. 24. Mostrar ocultar caixa de verificação não marcado. 25. Abrir como caixa de verificação não marcado. 26 sobre... 27 sobre versão 2, 6, 9. Navigar para cima, botão. Pronto. Gerenciador de arquivos mais. 4 linha 1 coluna novos arquivos 3... Bom, habilitamos a lixeira, né? Mas a gente pode também acessar os nossos aplicativos. 3 linha 1 coluna vídeos 3,5 GB. 2 linha 1 coluna downloads 1,5 GB. Eu continuo aqui na tela principal, tá? Eu só vou seguir explorando, ó. 2 linha 3 coluna áudio 13, 3 vídeos 3,5 GB, 305. 3 linha 2 coluna documentos 1,3 linha 3 coluna aplicativos 1,7 GB, 82. Ó, aplicativos. Vou dar dois toques. Baixado. Abrir gaveta de navegação ou botão. Aplicativos. Pesquisar. Permitir acesso ao uso. Mais opções botão. Baixado selecionado. Baixados. E se eu seguir explorando? Todos. Todos, que aí incluem os aplicativos que vêm no sistema, como, por exemplo, o pacote de acessibilidade do Android e outras coisas mais. Aqui tá selecionado só os baixados. Baixado selecionado. Tá? Então, vamos lá. Todos. O arroba voice download reader 14,03 MB 23,4,3. Tá, vou pegar como exemplo aqui o arroba voice. Se eu quiser compartilhar esse arquivo, vou fazer... Eu vou mostrar as opções que a gente tem. Vou selecionar. Dei dois toques e segurei no segundo. Vibrou o telefone. Eu venho aqui na parte inferior da tela. De menos 19%. Desinstalar. Botão menos saf. Desinstalar. Tem. Desinstalar. Compartilhar. Compartilhar. Abrir. Abrir. Loja. Loja. Menos 19%. Esta imagem... Menos 10... Menos 10... Menos 10... Sete áudio labs... Oito... Compartilhar. Deixa eu explorar aqui pra esquerda. Botão menos saf. Compartilhar. Desinstalar. Fazer backup. Botão menos saf. Tá. Fazer backup. Ó. Fazer backup. Desinstalar. Desinstalar. Compartilhar. Compartilhar. Abrir. Abrir. Loja. E loja. Menos 19. Loja. Abrir. Compartilhar. Se eu quiser fazer backup, ele vai criar uma pasta no meu armazenamento interno e vai salvar um APK desse aplicativo aqui, no caso o Arroba Voice. Então, é só vir aqui, ó. Desinstalar. Fazer backup. Fazer backup. Vou dar dois toques. Fazer gerenciador de arquivos mais. Pronto. Se a pasta não está criada, ele cria automaticamente e lá vai estar o Arroba Voice, o APK que eu resolvi fazer o backup, tá? E assim, eu posso fazer com todos os aplicativos que eu tenho aqui. Três, Amazon, Alex, Ano, Dois, Afinador, Vocal, Um, Arroba Voice, Alô. Eu vou selecionar o Arroba Voice de novo. Vou vir aqui na parte inferior da tela. Compartilhar. Botão Menos Sáfia Compartilhar. Compartilhar. Ah, eu tenho um amigo que quer conhecer o Arroba Voice, que quer utilizar, então eu posso compartilhar com ele também esse aplicativo por aqui. Posso desinstalar. Desinstalar. Não gosto mais, estou ocupando muito espaço, não tenho mais tempo para ler, enfim, né? Pode desinstalar também por aqui. Compartilhar. Abrir. Pode abrir. Loja. A loja, sinceramente, eu não mexo aqui. Compartilhar. Mas vamos lá. Vamos compartilhar, então, esse Arroba Voice. Vou dar dois toques. Compartilhar. Gênero. Modão. E agora aparecem as possibilidades. Compartilhamento direto e indisponível. Bluetooth. Vou explorar para a direita. Sempre na parte inferior da tela, tá? Bluetooth. Serviço de... Gemeio. Compartilhar por proximidade. Quatro listas de apps. Aquameio. Compartilhar. Drive. Dropbox. Dropbox. Gerenciador de arquivos. Gemeio. Mega. Aparece o próprio gerenciador de arquivos. Por quê? Porque eu posso querer salvar esse APK dentro de uma pasta no meu armazenamento interno. Então, eu posso clicar ali em cima, abrir o armazenamento interno, escolher a pasta, tá? Serviço de NFC Android. Skype. Telegram. Aqui eu vou procurar o WhatsApp. WhatsApp. Vou dar dois toques. WhatsApp. Três amor, selo. Quatro infotec. Conversa. Seis lija faria. Text você. Achei. Um grupo, vou dar dois toques. Seis selecionado. Lija faria. Text. Selecionei o grupo. Agora eu venho na parte inferior direita da tela. Enviar... Oi. Só um momento aqui. Oito acesse tecidão. Enviar botão. Nove. Enviar. Nove. Vou enviar botão. Pronto. Enviar botão. Dois toques. Carregando o WhatsApp. Digite uma mensagem em caixa de texto. Já estou no grupo. Emboji botão. Barra de progresso. Progresso. 78. Progresso. Progresso. Navigar. Lija faria. Pronto. Câmera. Amexar. Digite uma. Emboji botão. Base. Apk. 14 megabytes. Apk. Apk. 12. 53. Enviada. Só demorou ali um pouquinho para enviar porque o meu arroba, o meu vocalizer parou um pouquinho aqui. Mas tudo certo. Enviei para o local certo, porém, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente compartilha por ali, ele vem com esse nome base, tá? E se você compartilha outro aplicativo, ele vai ficar sempre dessa forma, como base, tá? Base. Apk. 14 megabytes. Lista. Apk. 53. Enviada. Base. Apk. Eu vou voltar aqui. Vou fechar. Vou voltar lá para o gerenciador de arquivos. Visão geral. Visão geral. Aqui pelo visão geral. 5. Antes. 4. Gerenciador. Gerenciador de arquivos. Gerenciador de arquivos mais. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês a pasta backup, tá? Que a gente fez o backup do Robavoz. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o menu novamente. Abrir gaveta de navegação. O botão. Vou explorar para a direita. Botão selecionado. Botão. Botão. Uma página principal. Dois armazgos principais. 97%. Ó, vou vir aqui no armazenamento principal. Vou dar dois toques. Gerenciador. Três arquivos para quatro áudio. Cinco as recordes. Seis back cameras. Sete backups. Oito b. Sete backups. Um item. Vinte e dois de julho de 2020. Backups. Vou dar dois toques. Vou explorar para a direita. Um apps. Um item. Vinte e dois de julho de 2021. Ó, apps. Criou uma outra pasta aqui dentro. Vou dar dois toques em apps. E vou explorar para a direita. Um arroba. Ó, aqui está com o nome. Então, se você quiser compartilhar daqui do backup, também dá. Porque aí vai com o nome certinho. Para a pessoa. Não precisa estar informando que é com o nome base, né? Nesse caso aqui, eu não quero mais esse aplicativo. Eu quero excluir. Vamos lá? Vou dar dois toques. Vou na parte inferior da tela. Renomear. Excluir. Excluir dois toques. Mover para a lixeira. Ó, lembra da notificação? Mover. Mover para a lixeira. Mover para a lixeira. Tem certeza de que deseja mover arroba a voz alô de readeira 23. Quatro. Basta. Zé. Excluir. Cancelar o botão. Excluir permanentemente caixa de verificação não marcado. Ó, tá não marcado. Porque você pode escolher. Se quiser excluir permanentemente, ele não vai para a lixeira. Vai apagar direto. Tá? Mas, eu vou deixar não marcado. Cancelar o botão. Ok, botão. Ok. Genesse enviando itens para a lixeira. Foi para a lixeira. Agora, como que eu faço para acessar, já excluir bastante arquivos, quero fazer uma limpa aqui no telefone. Como é que eu faço para acessar a tal lixeira? Bora fechar tudo isso aqui. Vamos acessar o menu. Abrir gaveta de navegação. Doze sim. Abrir gaveta de navegação. Botão. Abrir gaveta de navegação. Botão. Botão da estoques. Vou explorar para a direita. Botão selecionado. Botão. Botão. Quando ela está habilitada, aparece aqui. Tá? Lixeira. Vou dar dois toques. Aí tem mais opções. Tá o arquivo que eu excluí recentemente. Vazio botão. Vazio botão. Estou seguindo e explorando aqui para a direita. Mais botão. Aí tem mais botão. Eu vou dar dois toques aqui. Abrir gaveta de navegação. Lixeira. Esvaziar lixeira. Esvaziar lixeira. Mais opções, botão. Esvaziar lixeira. Vou dar dois toques. Esvaziar lixeira. Esvaziar lixeira. Tem certeza de que deseja esvaziar a lixeira? Basta. Zero. Arquivo. Um. Cancelar botão. Ok, botão. Aqui só tem um arquivo, né? Mas eu vou esvaziar. Vou dar dois toques. Gerenciador de arquivos mais. Bom, agora sim. Apagou permanentemente. Agora não tem volta. Bom, pessoal. Essas são algumas funções do gerenciador de arquivos mais. Eu mostrei até bastante aqui para vocês. O vídeo ficou um pouquinho grande. Mas eu quis mostrar porque algumas pessoas não sabem que tem, talvez, até essa função da lixeira. Tem outras, né? Tem função de remoto, acesso à rede. 4 linha 3 coluna remoto. 5 acesso a partir da rede. Acesso a partir da rede. É um aplicativo bem completo. Gostou do vídeo? Já sabe, né? Deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. Compartilha nas suas redes sociais. Na descrição do vídeo. Vou deixar o link do nosso canal no Telegram. Ligia Faria Tech Oficial. Link dos canais parceiros. E link do gerenciador de arquivos mais. para você que não utiliza, baixar esse aplicativo e começar a gerenciar aí o seu celular, o seu armazenamento em nuvem, ter mais facilidade para transferir seus arquivos de um lugar para outro. Estou indo nessa. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!